O governo também criou um fundo nacional para a diminuição dos desequilíbrios econômicos e sociais no Brasil. E aí existe divergência como devem ser divididos os recursos desses fundos. Seria pelos mesmos percentuais da divisão do FPE, Fundo de Participação dos Estados, ou alguns estados defendem que seria pelo número de pessoas dentro do cadastro único, o número de beneficiados do Bolsa Família em cada estado. Então são essas pequenas divergências, além de outras, de alguns setores. Por exemplo, hoje eu recebi aqui a representação no Piauí e no Brasil do setor hoteleiro, muito preocupado com o aumento de alíquota. Eu já estou enviando a reivindicação deles para o líder do meu partido e para também o presidente do Grupo de Trabalho da Reforma Tributária, para que se possa analisar se efetivamente o que eles estão colocando ali, realmente essa preocupação deles tem fundamento.